Na nossa prática de hoje, a gente vai tentar estabelecer um pouco mais de foco e concentração para que isso aconteça também não só aqui no tapetinho, mas que você possa levar isso aí para a sua vida. Vamos lá? Então, a gente vai começar procurando uma posição que seja confortável para as pernas. Fechando um pouquinho os olhos, vai trazendo a atenção para esse momento, sentindo o seu corpo, percebendo a sua respiração. Procure encontrar conforto na posição, faça ajustes, se necessário. Relaxando seus braços, antebraços e mãos. Vai percebendo o corpo, relaxando também as pernas, pés, distensionando as coxas. Vai sentindo a entrada e a saída de ar pelas narinas. Percebendo a expansão e retração do peito, do abdômen, a cada ciclo respiratório. Se possível, ao longo da prática de hoje, mantém esse presente. A gente vai abrindo os olhos. Vamos lá, então. A gente vai começar com uma prática de pranayama. Uma técnica respiratória para te ajudar nesse foco, nessa concentração. E você pode não só fazer agora comigo, mas sempre sentir a necessidade de estabelecer um pouco mais de presença, atenção, estabelecer também clareza mental. Esse pranayama é super indicado. Então, a técnica se baseia em alternar as narinas à medida que a gente inspira e expira. Como? A gente vai usar a mão direita, tradicionalmente a gente usa a mão direita. Esquerda, vou deixar aqui apoiada no joelho, enfim, relaxada o meu braço. Vou manter a minha coluna ereta, isso é importante. Então, independente da posição das pernas, o que é importante é a coluna ereta. Corpo relativamente relaxado, né? E a mão direita, eu vou recolher o indicador e o dedo médio e vou fechar as narinas com o dedão e o anelar, tá? Posso também usar outra forma para a mão? Posso, posso simplesmente tampar aqui, tampa a outra. E vou alternando dessa forma, tá? Tem pessoas que gostam de colocar indicador e dedo médio na testa. De novo, eu uso dedão e anelar. Isso não é tão importante, de uma forma que você sinta que é confortável para manter, né? Tampando as narinas, liberando. Não importa muito a posição das mãos. Mas eu vou fazer dessa forma aqui. Então, vou recolher aqui o indicador, dedo médio. Vou apoiar o meu dedão na narina direita. Então, ela começa a tampar e a gente vai inspirar pela esquerda. Tampo a esquerda e expiro pela direita. Tampo a direita e expiro pela esquerda. Aqui eu concluí um ciclo, tá? Então, inspirei pela esquerda, expirei pela direita, inspirei pela direita, expirei pela esquerda, fechei um ciclo. Ok? A gente vai fazer isso de olhos fechados. Tentando concentrar. E se você ficar na dúvida de que hora que eu troco a narina, quando que eu tampo, né? Pensa no seguinte. Tipo, o mão cheio, eu troco a narina. O mão vazio, eu vou inspirar de novo pela mesma. Tá bom? Essa é uma forma. Outra forma também que facilita muito na hora da gente fazer e não ficar tão preocupado, enquanto esse processo não tá já, né? O aprendizado ainda não se firmou e tá automático, assim, de uma forma, é pensar que o ar entra em desenho em V na face. Então, eu inspiro pela esquerda, expiro pela direita. É um V ao contrário, né? Inspiro pela direita, expiro pela esquerda. O ar vai sempre fazendo esse caminho. Ele entra e sai. Entra e sai. Tá bom? Outra forma também que você faz com os olhos fechados e consegue manter o foco aí em você, na sua respiração, sem precisar ter uma referência visual do que eu tô fazendo. Até porque os ritmos respiratórios de cada um são diferentes, né? E a ideia, neste momento, é fazer sem contagem. Então, a gente vai fazer de acordo com a nossa capacidade respiratória. Tá bom? Vamos lá, então. Agora, oficialmente, vai apoiar lá, tampar, né? Tapa a narina direita, fechando os olhos. Inspira pela esquerda. Tapa a narina esquerda e expira pela direita. Inspira pela direita. Tapa a narina direita, expira pela esquerda e assim por diante. Vai dando sequência no seu ritmo respiratório. Lembrando de alternar as narinas. Sempre trocar a narina quando o pulmão estiver cheio. Inspira pela direita. Procura manter a sua face relaxada. Persista só mais um pouquinho. A gente vai fazer o último ciclo. Lembrando que a gente fecha o ciclo assim que expira pela narina esquerda. A medida que for terminando. Mantendo aí os olhos fechados. Vai levar a mão direita apoiada no joelho ou nas coxas. Procura relaxar. Percebe o ar fluindo pelas duas narinas. E devagar abrindo os olhos. A gente vai entrelaçando as mãos. Palmas das mãos aqui para baixo. Inspira, sobe. Sustenta um pouquinho. Soltando o ar. Solta os braços aqui pela lateral. Apoia a mão para liberar as pernas aqui à frente. A gente vai deixar as pernas unidas e estendidas. Vai levar a mão aonde alcançar. Não precisa ser necessariamente no pé. Pode ser na perna em qualquer ponto. Vai inspirar tronco alto. Vai soltar o ar. Vesse um pouquinho o tronco. Deixa pendurar a cabeça. Respira. Respira. Próxima inspiração. Volta e leva o tronco. A gente vai liberar as mãos. Recolher as pernas para ficar aqui em quatro apoios. Deixa o quadril exatamente em cima do seu joelho. Afasta os joelhos na largura do quadril. Afasta bem os dedos das mãos. Inspirando. Olhar lá para cima. Espirar perto. Expirar. Arredondo as costas. Queixo no peito. Só mais três ciclos. Inspirar. Olhar em cima. Expirar. Arredondo. Vai dando sequência. No seu ritmo do respiratório. E a gente vai fazer uma última vez. Inspira. E solta o ar. Arredondo. Inspirando. Volta aqui. Neutraliza a coluna. E volta o apoio. Próximo. Próximo. Inspiração. A gente vai estender braço direito. Perna esquerda. Sustenta um pouquinho. Ativa bem a coxa esquerda. Corpo bem firme. Põe a ação até a pontinha do dedo da mão direita. E volta. E volta. Apoia. E vai trocar. Inspira. Braço esquerdo. Perna direita. Sustenta. Molhar fixo. Um pouco para frente. E retorna. Apoia. A gente vai trazer agora o pé direito à frente. E ao invés de eu trazer a frente entre as mãos, como a gente faz, né? E ele fica na mesma linha que estava antes. O que eu quero dizer com isso? Perna estava uma do lado da outra, na distância, né? Do quadril. E eu trago à frente. Só que dessa vez, eu vou vir com o pé exatamente à frente da perna de trás. Então, é para ser uma postura de equilíbrio, tá? É para ter um pouquinho de instabilidade. Então, alinha o pé direito. Com o joelho esquerdo, a perna. Empula o lado do pé esquerdo no chão. Olhar à frente. E a gente tenta liberar aqui as mãos do chão. Respira. Traz as mãos em frente ao peito, se for possível. E se tiver estado, eleva. É para sentir um pouquinho de instabilidade. É para ser desafiador. Mantenha. Respira. Devagar, a gente vai descer as mãos. Mais uma vez, apoia aqui. E retorna. A gente vai fazer a mesma coisa agora, trazendo o pé esquerdo à frente. Como a gente fez antes, o pé exatamente à frente do joelho direito. Bem alinhado, firma lá a dorção do pé direito no chão. Sendo possível, tira a mão do chão. Estabiliza. Se der, une as mãos. E tendo estado, eleva. Fixa o seu olhar em um ponto à frente. Isso ajuda a manter o equilíbrio. Respira. Mantenha só mais um pouquinho. E devagar. Volta. Apoia as mãos. Retorna aqui, quatro apoios. Dessa vez, pontinha do pé no chão. E os pés juntinhos. Transfere o peso lá atrás. A gente vai tentar aqui tirar os joelhos do chão. E se possível, liberar as mãos. Traz as mãos em frente ao peito. Respira. Respira. Próxima inspiração, cresce. Braços lá pra cima. Mantendo as mãos unidas por enquanto. Sente a expansão do peito. Acaba a inspiração. Percebe as costelas também se expandindo. À medida que você inspira. Soltando o ar, a gente vai baixar os braços pela lateral. E vai entrelaçar os dedos das mãos lá atrás. Então, entrelaça os dedos. Estende os cotovelos. Abre o peito e afasta um pouco o braço das costas. Mantenha só mais um pouquinho. E devagar, solta. Mãos aqui no chão. A gente vai subir o quadril. Então, vou soltar as mãos. Segura os cotovelos. Solta o peso do tronco. Estende os joelhos. Respira. Devagar, a gente faz as mãos um pouquinho acima do joelho. Flexiona um pouquinho o joelho. Sobe, desenrolando a coluna. Vou virar um pouquinho aqui mais no centro do tapetinho. Então, a gente vai ficar com os pés juntinhos. Tá? Pernas bem firmes. Vai colocar a mão esquerda na cintura. Transfere o peso para o pé esquerdo. Vai flexionando o joelho direito e tira o palpenhar do chão. Então, a gente já sente lá o peso maior no pé esquerdo. Vai subir. Buscar dorso do pé. Aponta o joelho aqui para baixo. Primeiro eu estabilizo aqui. Tento encontrar o meu equilíbrio. Fixo o meu olhar no ponto à frente. Se der, e te dá estado. O braço esquerdo, a ponta à frente. E a gente vai projetando o joelho para trás e para cima. Abrindo o peito. Respira. Volta devagar. Se der ainda sem desfazer, mão esquerda na cintura, sobe o joelho. Busca aqui o joelho alto. Sustenta. Se por acaso perder o equilíbrio, é só construir de novo. Não tem problema. Respira. Se tiver estável, a gente vai tentar projetar o joelho para a lateral e o olhar lá para a esquerda. Se for muito instável o olhar para a esquerda, mantenha o olhar à frente. Sustenta. E volta. Liberando a mão direita, a gente vai tentar manter o joelho alto. Respira. E solta o ar. Solta o pé. A gente às vezes perde um pouquinho de equilíbrio durante a prática. Eu também aqui, quantas vezes, né? Não estou fazendo aqui a prática com vocês, mesmo na gravação, tá? Não tem edição para isso. O que acontece com todo mundo, tá? Tudo bem. A gente vai fazer agora do outro lado, mão direita na cintura. Fixa já o seu olhar no ponto à frente. Sente o pé direito bem firme. Vai elevando aqui, calcanhar esquerdo. E eu busco o dorso do pé esquerdo. E eu busco o dorso do pé esquerdo. Primeiro estabilizo aqui. Se tiver estável, o braço direito à frente. E devagar. Vai projetando o joelho esquerdo para trás e para cima. Afasta o pé do último. Respira. E volta. Mão direita na cintura. Eleva o joelho esquerdo. Segura. Sustenta. Mantenha só mais um pouquinho. Se possível, joelho para a lateral. Olhar para a direita. Sustenta só um pouquinho. E volta à frente. Solta a mão esquerda. Tenta manter o joelho alto. Respira. E volta o pé no chão. Solta um pouquinho. Atenção nas pernas. Pés juntinhos. Entrelaça a dedo das mãos. Palmas das mãos aqui para baixo. Vai inspirar. Suba. Abre bem o peito. Se possível, traz os braços no alinhamento do tronco. E vai inspirar mais uma vez. Subindo calcanhares. Sustenta. Olhar fixo no ponto da sua frente. Mantenha só mais um pouquinho. Solta o ar. Vai soltar as primeiras mãos. Braços descem. Calcanhares elevados ainda. Une as mãos na frente ao peito. E aí sim. Volta calcanhares no chão. Solta os braços. A gente vai flexionar o joelho. Vai descendo. Se der. A gente vai construir de novo aqui. Essa posição. Pontinha do pé no chão. Mãos unidas em frente ao peito. Se ao descer for instável. Ou qualquer problema nos joelhos que te impeça a descer dessa forma. Daqui de cima. Vai levar ao chão. Desce com segurança. Braço em frente. Tá? E aí de novo. Une as mãos. Inspira. Eleva. E aí eu solto as mãos. Braços paralelos entre si. Mantenha aqui um pouquinho. Energia até a pontinha dos dedos. Próxima vez que soltar o ar. A gente vai tentar uma torção aqui. Solta o ar. Gira o tronco para a direita. Desce os braços. Dorso da mão esquerda. Da parte de cima da coxa. Braço direito lá atrás. Respira. Próxima inspiração. Volta. Eleva os braços. E soltando o ar. Inverte. Agora para a esquerda. Faz a torção. Olhar lá para trás. Respira. Inspirando. Retorna. Cresce. E expira. Desce braços pela lateral. A gente vai apoiar a mão para sentar. Com segurança. Ou então quem quiser tentar. Projeta braços na frente. Vai descer calcanhares no chão. Quadril no chão. Projeta os pés um pouquinho mais aqui à frente. Tem um espaço entre os seus calcanhares e o pubis. A gente vai inspirar. Soltando o ar. Desce o tronco lá na frente. Respira. 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 Retorna. Devagar. Perna esquerda. Estende. Perna direita a gente vai aproximar aqui. Deixa a sola do pé bem em contato com a coxa. A gente vai levar a mão aonde alcançar. Pode ser na perna, no pé, onde der. Vai inspirar, tronco elevado. Respira. Desce. Procura sustentar. E a gente vai fazer uma respiração bem profunda. Se conecta com a sua respiração. Mantenha a sola de um pouquinho. Inspira. Respira. E inspira. Eleva. Respira. Desce. A mesma coisa do outro lado. Estende. Pai da direita. Flexiona à esquerda. Leva a mão aonde alcançar. Inspira. Tronco alto. Respira. Desce. Foca na respiração. Sente a entrada e a saída de ar. Sente a expansão do tronco a cada um. Inspirar. Inspirando, volta devagar. Solta lá e a gente vai levar as costas no chão. Vai trazer os pés paralelos entre si. Braços aqui ao longo do tronco. Vai inspirar subindo o quadril. Sobe o máximo que dá. Cheguei lá no meu ponto limite. Entrelaça o dedo das mãos. Estenda os cotovelos, braços contra o chão. E a gente vê se tem espaço para projetar os ombros um pouquinho para trás. Respira. Evita abrir assim os joelhos, tá? Mantenha as conchas paralelas entre si. A gente vai fechar os olhos e levar o foco da tensão na região da garganta. Procura sentir a passagem no ar. Mantenha só mais um pouquinho. Respira. Devagar, a gente vai dar um passinho com o pé direito para o centro. Centraliza o pé direito e vou tentar tirar o pé esquerdo do chão. Se não der, mantenha a postura anterior. E se for possível, estende a perna esquerda lá para cima. Respira. Não deixe despencar aqui o quadril. E volta. Pé no joelho. Pé no chão. Retorna o pé direito para a posição inicial. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Passinho para o centro com o pé esquerdo. Tira o pé direito do chão. Apoia no joelho. E se der, estende a perna lá para cima. Respira. E volta. Pé no joelho. Pé no chão. Retorna o pé esquerdo para a posição inicial. Escolta as mãos. Libera os braços. Desce as costas. Vai abraçar um pouquinho os joelhos. Faz um balanço para as laterais. Mantém um pouquinho aqui nesse barra e vem. Devagar. Volta os pés aqui para o chão. Braços para a lateral. Inspira aqui no centro. Soltando o ar. Pernas para a direita. Face para a esquerda. Solta o peso. Relaxa bem. Socorro. Numa próxima inspiração, volta. Centraliza. Soltando o ar. Inverte. Pé noas para a esquerda. Face para a direita. Relaxa. E inspira. Volta. A gente vai se acomodar aqui para fazer um breve relaxamento. Então, deixa as pernas escorregarem. Os pés caem para as laterais. Os braços vêm em uma posição aqui um pouco mais próximas do tronco. Palmas das mãos para cima. Vai fechando os seus olhos. Fazendo algumas respirações profundas, lentas. Sempre que solta o ar. Relaxa. É como se o corpo fosse esparramando no chão a cada expiração. Sente os pés. Relaxa os dedos. Solas. Calpinhais. O dorso dos pés. Distensiona os domuselos. Vai conduzindo o relaxamento pelas pernas. Distensiona as panturrilhas. Joelhos. Coxas. Solta as tensões do quadril. Relaxa os búlteos. Assoalhe o pé. Vai conduzindo o relaxamento pelas costas. Solta o peso do tronco. Relaxa o tronco. O peito. Vai encontrando conforto. Bem-estar. Percebe as mãos e relaxa os dedos. Palmas. Torço das mãos. Vai distensionando os púlmos. Antibraços. Cotobelos. Braços e ovos. Vai percebendo a região do pescoço. Relaxa completamente. Solta o peso da cabeça. Distensiona o corpo cabeludo. As orelhas. Mace o ar. Sente os dentes entreabertos. Língua solta dentro da boca. Vai suavizando a expressão da face. Relaxando os lábios, bochechas, narinas. Testa. Relaxa as pálpebras. Percebe as sensações pelo corpo. Os efeitos da prática de hoje em você. Sente o estado mental. E devagar, vai se preparando para retornar do relaxamento. Com movimentos suaves nos pés e mãos. Vai despertando o seu corpo sem pressa. Se sentir vontade. Espreguiça. Ou abraça os joelhos. Veja o que o corpo pede para despertar. Vai se movimentando. E devagar, vai se preparando para virar o corpo para uma das laterais. Para se sentar. Contra uma posição que seja confortável para as pernas. A gente vai manter os olhos fechados só por mais alguns instantes. Mãos unidas em frente ao peito em frente ao peito em Angélica Mudrava. Sente o contato das pálpebras. Sente o contato das palmas e das mãos. Coloca significado no gesto. Percebe como uma salvação entre nós. E uma forma de agradecer pela prática de hoje. Abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar até aqui. Me conta como é que foi a experiência da prática de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. É super importante para apoiar o canal. E se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que o novo vídeo for ao ar. De qualquer forma, eu estou aqui sempre segundas e quintas às sete horas da manhã. E vou aproveitar para deixar aqui nos cards um vídeo também de uma aula que tem esse mesmo objetivo. De foco e concentração. Até a próxima.